Oi, passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente exclusivo Não sou insensato, nem sou prepotente Muito menos sou machista por isso Somente o louco que queima o do bolo Eu precia fazer amor sem compromisso Oi, 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 vai Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Oi, bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Oi, passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente exclusivo Não sou insensato, nem sou prepotente Muito menos sou machista por isso Somente o louco que queima o do bolo Eu precia fazer amor sem compromisso Oi, 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 vai Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Pois bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Atrevida no caô Ela quer mexer com a bonda Ela tá doida no baile Piranha atura ou solta Vai, pode cabuceta Do peru que te machuca Vai, vai, cabuceta Do peru que te machuca Vai, pode cabuceta Do peru que te machuca Vai, vai, cabuceta Do peru que te machuca DJ Paulinho, Paulinho Mix Aí Moleque é muito pica DJ Paulinho Mix Esse é o Paulinho Mix O mula que é mil grãos O mula O mula que é mil grãos O espaço abatido não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um preto Exclusivo não sou insensato nem sobrepotente Muito menos sou machista por isso Somente o louco que queima o do boda Precia fazer amor sem compromisso Oi, 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 vai Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Oi, bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Atrevida no caô Ela quer mexer com a bonda Ela tá doida no baile Piranha atura ou solta Vai, pode cabuceta Pro peru que te machuca Vai, vai Cabuceta Pro peru que te machuca Vai, pode cabuceta Pro peru que te machuca Vai, vai Cabuceta Pro peru que te machuca DJ Paulinho Paulinho Mix Aí Moleque é muito pica DJ Paulinho Mix Esse é o Paulinho Mix O mula que é mil grãos O mula O mula Pra mim você é o mais pica danado Pai, pode cabuceta 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 Pai, pode cabuceta